São oito horas e trinta e três minutos, hora de conversar com a nossa colunista de todas manhãs, a Mônica Bergamo, e a Mônica hoje traz detalhes sobre Regina Duarte. E aí, Mônica, vai aceitar ou não vai aceitar o convite do Bolsonaro, hein? Ai, tá uma novela, tá uma novela, novela. A pergunta que não quer calar é essa, né? Afinal, a Regina vai ou não aceitar ser secretária da cultura do presidente Jair Bolsonaro? Claro, o presidente está ansioso, cobrando dela uma resposta, né, que seria dada na quinta-feira, amanhã, mas que ele pretende antecipar pra hoje, ele já disse que vai telefonar pra ela. Agora, o que que dizem as pessoas mais próximas que convivem com a Regina, né, Barão? Dizem que a tendência dela é aceitar o convite, senão ela não teria chegado até aqui, mas já se reuniu duas vezes com o presidente, tirou fotografia, já convidou gente pra ir pra pasta, quer dizer, dá sinais aí muito evidentes de que vai aceitar, mas, mas, quer dizer, quem conhece ela diz que ela pode sim mudar de opinião no último segundo do último momento, quer dizer, desistir da missão. Pessoas que conhecem ela dizem que ela tem esse temperamento, parece que vai, chega na hora, pode desistir. Então, que o ideal mesmo seria a gente esperar o último segundo do último minuto pra ver qual vai ser a resposta de fato dela ao presidente, apesar de todas as apostas serem que ela aceita. Agora, o que que a Regina, por que que fica esse vai e vem, né, quer dizer, o que que a Regina tem a perder se ela for pro cargo? Primeiro, um salário grande na TV Globo, né, entre 60 e 120 mil reais, que varia conforme trabalhos que ela faz lá. Teria a perder a privacidade, só nos primeiros dias, os jornalistas, sempre nós, né, Barão, pra gosto aí do presidente da República e de outros governantes, quer dizer, só nos primeiros dias já se revelou que ela tem dívidas em projetos da Lei Rouanet, que ela recebe pensão por ser filha de militar, já colocaram até fotos dela de uma viagem que ela fez pra Cuba e encontrou o Fidel Castro, isso e aquilo, quer dizer, ela tem essa perda de privacidade, ela tem também a perder o convívio com a família, caso ela tenha que se mudar pra Brasília, né, ficar em São Paulo pra administrar o ministério daqui de São Paulo, como já se aventou, é complicado, né, as coisas ocorrem em Brasília, nesse nível administrativo, então ela poderia não suportar a vida solitária de Brasília, longe de tudo, longe principalmente da família, ela deve enfrentar também dificuldades da própria pasta, o setor de cultura, como todo mundo sabe, foi esvaziada no governo, ontem mesmo a Folha de São Paulo mostrou que 80 funcionários da Secretaria Especial de Cultura foram transferidos pra outras áreas, portanto ela teria que recompor toda a estrutura da secretaria, o presidente tá dizendo que vai dar autonomia total a ela, que ela pode colocar quem ela quiser, vai ter prestígio, aparentemente, mas não é uma missão tão simples. Portanto, tem aí todos esses cenões, né, Barão, na frente dela. Vamos esperar qual vai ser a resposta da Regina, tendência de aceitar, mas sempre com essa cautela que a gente tem de esperar o último momento do último segundo. Eu até vi o Barão, mandei um WhatsApp aqui pra ela, mas ela não respondeu não. Pô, Regina, responde aí, Mônica, pô, essa história de jornalista, eu vou te falar, viu, Mônica, incomodando, atriz, nessa hora da manhã, viu? A Regina é simpática, eu sei, eu sei. Eu já mandei pra ela, assim, já resolvemos questões por WhatsApp, questões de mensagens falsas, que foram, que colocavam nas redes sociais, perfis falsos dela, então ela coloca aqui, obrigada por perguntar, não é mesmo, não é meu estilo de fazer, enfim, temos aqui uma correspondência, e ela é simpática, não sei se nessa situação ela vai me dar esse privilégio de ser a primeira a saber, né, Barão? Mas é papel da jornalista, Mônica Berg, enfim, do jornalista perguntar. Ô, Mônica, realmente, tudo que você descreveu é mais pura verdade, você tem uma mudança significativa quando você tem uma história de vida ligada a um outro local que não é o meio público, né? Pra quem é político, já tá ambientado com essa situação, que é uma situação que você perde alguns privilégios, digamos assim, sua liberdade, as pessoas te apontam no meio da rua, você é questionado pela imprensa, tem sua vida, digamos assim, investigada, isso faz parte do jogo. Tem outros benefícios também, né? Então, é essa colocar na balança pra saber de fato se ela vai aceitar ou não esse cargo, né? É, o benefício é poder fazer coisas, né, Barão? Quer dizer, você sair do blá blá blá, sair das palavras, da opinião e chegar e fazer, quer dizer, pra milhões de pessoas quando você tá ocupando um cargo no Estado. Agora, o que ela vai conseguir fazer, quer dizer, é um mistério, né? Primeiro as dificuldades administrativas que a gente elencou aqui, e depois algumas divergências mesmo, recentemente a gente até publicou na Folha de São Paulo uma apuração da repórter Vitória Azevedo, quer dizer, uma reunião que ela teve com pessoas do Ministério do Turismo, até o próprio ministro, quer dizer, foi dito a ela que quais seriam os projetos que o governo não concorda. Por exemplo, o tão falado filme da Bruna Sufichinha. Daí ela falou, não, existe classificação indicativa em primeiro lugar, né, então você não precisa não patrocinar ou não apoiar um projeto desse, porque ele vai ter classificação indicativa. Prostituição é a prostituição mais antiga do mundo, quer dizer, você vai fingir que não existe isso no mundo. E que ela disse nessa reunião, quer dizer, que não deveriam esquecer que ela é uma atriz, ou seja, ela colocou ali, meio que, né, colocando aqui, virar se é que virar. Então tem também essas dificuldades, além das dificuldades administrativas. Mas é um ônus, ela teria vários, um ônus, mas ela teria um bônus se ela for capaz de realizar coisas em especial, de num primeiro momento classificar o setor, né, Barão, e voltar a dar, e esse setor cultural voltar a ter prestígio, um prestígio que merece, até porque emprega milhares de pessoas, né, na chamada economia criativa. Então é um setor super importante, que foi colocado um pouco aí em segundo plano, vai, vem, um monte de secretários, já passou pelo cargo. Então vê se ela primeiro aceita e segundo, se ela consegue fazer alguma coisa, Barão. Tomara, tomara. É o nome do ramo, é o nome que conhece, tomara que faça uma mudança que a gente está aguardando depois dessa tragédia que a gente acompanhou nos últimos meses na secretaria. Mônica Bergamo, volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica, até lá. Um beijo.